na legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referente aos votos de congratulações com os ganhadores da 20ª edição do concurso Comida de Boteco e com seus coordenadores pelos 20 anos de sua criação. Obrigado. 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 Queremos aqui registrar a presença de Felipe Pereira Tosta, organizador do concurso Comida de Boteco, Flávia Augusta de Assis Rocha, também organizadora da Comida de Boteco, Maria Olália de Vasconcelos Torres Araújo, da organização também da Comida de Boteco, Ronaldo Perri de Souza, organizador, Eduardo Vasconcelos Silva, sócio do bar Dudu, Washington Sheffield, proprietário do bar Jato Inu, Crackson Antônio Prado, proprietário do Pé de Goiaba, Ângelo Rafael Teles, proprietário do Tangânica Art Bar, Elmo Felipe Oliveira Simples dos Santos, coordenador regional da Comida de Boteco, Lúcio Magela Sheck do Santos, sócio-proprietário do bar do Dudu, Alexandra Prado. Que estão me informando aqui que a Alexandra está acompanhando aí o Crackson, a esposa do Crackson Antônio Prado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem como finalidade proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações com os ganhadores da vigésima edição do concurso, Comida de Boteco e com seus coordenadores pelos 20 anos de sua criação. Os convidados já estão todos presentes, quero agradecer a presença de todos, que nós já nominamos, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passe a terceiras minhas considerações. Hoje nos reunimos para prestar as justas e devidas homenagens a dois dos principais festivais gastronômicos do Estado de Minas Gerais, a comida de boteco. Além da experiência de sabor e paladar que os pratos nos proporcionam, incorporam a manifestação da gastronomia como integração, lazer entre as pessoas, cultural, de elemento cultural e símbolo da nossa identidade. Sim, a gastronomia também é o registro da história, da memória do povo. Tenho dado um exemplo prático a essa afirmação, o nosso pão de queijo, nada é mais mineiro do que ele. Ele é uma iguaria que nos remete automaticamente à nossa mineiridade. E essa magia, a da criação de daços identitários, e também de pertencimento, é que torna esses festivais um patrimônio gastronômico de todos os mineiros. São eventos cuja longevidade atestam o seu sucesso, tanto de crítica quanto de público. A comida de boteco realizou esse ano sua vigésima edição. Entregaremos nossa singela homenagem aos cinco bares vencedores, que já foi nominado. A missão do nosso campeão, o Tanganyika Atibar, não se encerra por agora. Sua receita vai representar Belo Horizonte no concurso nacional da comida de boteco, em São Paulo, disputando o título de melhor boteco do país. Concluo reforçando que a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais mantém as portas abertas à organização de ambos os eventos para a celebração de toda e qualquer parceria que contribua, fomente, que valorize a gastronomia e estimule a criação de novos pratos. Essa é a ideia, o desejo desta comissão. Nós estamos aqui há quatro meses, deputado Mauro Tramonte, recebendo todos os segmentos do turismo, da gastronomia, trazendo aqui as suas experiências, fazendo as audiências públicas, para que nós transformamos Minas Gerais num estado verdadeiramente da cultura, do turismo, da gastronomia. Que nós possamos disputar uma fatia desse mercado que é tão importante para o nosso estado. Nós já temos a melhor gastronomia do país, sem sombra de dúvida. Hoje precisamos, de fato, fazer com que uma parcela do turista internacional venha conhecer esse estado. E precisamos entender e fazer com que os nossos colaboradores, os nossos empresários do setor compreendam a cada dia os nossos prefeitos municipais, as câmaras de vereadores, os representantes, os operadores do turismo, os representantes do governo, que turismo hoje não é apenas lazer, turismo é negócio. E talvez seja uma das portas que nós teremos para ajudar Minas a sair dessa posição, dessa condição que está mergulhada hoje, que é a beira do caos. Temos tantas coisas para poder apresentar nesse estado para o turista. Eu acho que esse é o desejo, e o que nós sempre pregamos aqui na comissão, é que queremos fazer a diferença no estado de Minas Gerais. Que essa comissão não veio simplesmente para ser mais uma comissão na Assembleia Legislativa, mas veio para poder, com sua força, com sua determinação, fazer com que Minas realmente saia desse lugar e valorize a sua gastronomia cada vez mais, valorize o seu turismo, valorize, a sua cultura. Tivemos recentemente aqui, o pessoal do queijo serão homenageados aqui na casa hoje à noite. Recebemos na França, há um mês atrás, 50 medalhas. Hoje nós já temos algumas marcas de queijo que já têm sete meses de fila de espera. Então, acho que isso a gente pode fazer com tantas e tantas outras coisas no nosso estado. Nós temos muito o que apresentar. Então, acho que quero, de maneira muito especial, parabenizar cada um de vocês, que, com muita determinação, com muita garra, participam desse movimento, desse evento, que é tão caro, tão importante para Belo Horizonte e para a região metropolitana. Então, parabéns a todos. Antes de a gente poder estar ouvindo cada um de vocês que quiserem manifestar, gostaria aqui de passar a palavra para o nosso deputado, Mauro Tramonte, que também, nesse momento, também vai participar dessa homenagem junto com a gente. Obrigado, senhoras e senhores. A gente sempre frisa que essa comissão não existia aqui na Assembleia e no Estado de Minas Gerais. Quando nós assumimos, nós fizemos a proposta da criação dessa comissão extraordinária de turismo e gastronomia. E foi devidamente autorizada pela mesa diretora da Assembleia. Isso significa que ela tem tempo para acabar, porque ela é uma comissão extraordinária. Porém, pelos trabalhos que nós estamos fazendo, pelos trabalhos que nós estamos trazendo até aqui a essa comissão, eu creio que essa comissão vai ser permanente, porque ela está fazendo um bom trabalho. Nós fizemos aí, semana passada, a audiência pública das cervejarias artesanais aqui, Minas Gerais. Estamos fazendo algumas leis, tentando mudar para fomentar isso tudo. E hoje é o pessoal do Comida de Boteco. O professor Eneu já falou que, em 20 anos de história, conquista e dedicação à Comida de Boteco já é um dos maiores concursos da gastronomia reconhecido em todo o país. Isso é claro. Estão presentes em mais de 20 estados, das cinco regiões brasileiras. Comida de Boteco, inclusive, já teve o seu sucesso estampado no jornal New York Times. que nós acompanhamos também. E esse concurso ainda é um percursor da geração da gastronomia criativa. Isso é muito interessante. A cada edição vem revelando talentos e culinária, e também isso gerando emprego, renda, desenvolvimento, por onde passa. Isso é muito importante, porque essa comissão também tem a obrigação não só de gerar o turismo, a gastronomia, mas o emprego também, a arrecadação, fomentar o que for melhor para o Estado. Então, nós mineiros temos orgulho que esse projeto revelador de gastronomia brasileira tenha, então, se iniciado em nosso Estado, o Estado de Minas Gerais. Então, colocando evidência culinária mineira e também a paixão do mineiro pela própria comida de boteco. Então, diante disso, nós queremos render todas as homenagens aos organizadores, fundadores desse concurso, que é um sucesso em Minas e em todo o país, que a cada edição vem conquistando ainda mais adeptos, elevando muito mais a gastronomia, a competição, que é uma coisa muito interessante, que a gente vê as pessoas se envolvendo no dia a dia, não só aqueles que trabalham, aqueles vencedores, mas também os consumidores, que, quando começa a ir a comida de boteco, é uma loucura, todo mundo quer saber onde é que tem isso, onde é que tem aquilo, aquela conversa, aquele negócio vai espalhando aquele zum, 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 que eu acho superinteressante, que você encontra as pessoas na rua. Você já foi naquele boteco? Foi não? Pô, vai lá, isso tem isso, isso, isso. Então, vai lá naquele também, que eu fui lá, tem isso, isso. É interessante isso. Isso é muito interessante. Então, faremos a homenagem hoje aqui, a justa homenagem do nosso presidente, e também nós vamos entregar uma singela homenagem também do nosso gabinete. Sr. Presidente, passo a palavra. Obrigado. Obrigado, deputado. Também aqui para saudar os nossos homenageados, o deputado, vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre, que está aqui conosco. Serei breve. Eu gostaria de cumprimentá-los. Eu já fui desse segmento. Na década de 90, eu tive algumas casas de shows e restaurantes em Belo Horizonte. e sou apaixonado com o segmento do entretenimento e lazer. E Belo Horizonte hoje é uma Belo Horizonte distinta do que era na década de 90. E vocês estão de parabéns e contem conosco na nossa comissão para fazer Belo Horizonte crescer mais ainda no segmento de gastronomia. que acredito que o turismo gastronômico é a cara de Belo Horizonte. E nós temos muito a contribuir ainda para tornar um dos maiores vetores gastronômicos do planeta. Parabéns a todos vocês. A gente está passando agora, então, a essa fase da premiação. Eu quero convidar aqui, então, os organizadores da comida de boteco, o Felipe Pereira, Tosta, Flávia Augusta de Assis Rocha, Maria Olália de Vasconcelo Torres, Ronaldo Perri de Souza, para que nós possamos, então, em nome da comissão, fazer a entrega da homenagem. Eu convido os deputados que a gente pudesse ficar aqui na frente, os convidados que a gente pudesse ficar aqui na frente, para a gente poder homenagear. Presidente, só pela ordem, eu vou aproveitar, então, já que nós vamos descer para entregar, em nome de todos nós, entregar também para a organização do comida de boteco. Ótimo, excelente. Obrigado. 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 Bom, João. Bom, vamos lá. Falando aqui, né, gente, que essa é uma tarefa que eu acho que todo mundo gostaria de estar nesse lugar, né? É uma coisa de 20 anos com tanto sucesso, então, muito interessante. Mas a gente queria que, então, está premiando aqui o Felipe Pereira Tosta. Flávia Augusta de Assis Rocha. Maria Eulália de Vasconcelos Torre Araújo. Vou pedir que o deputado Gustavo Mito, que faça a entrega. E o Ronaldo Perri de Souza. Muito obrigado. Ronaldo, parabéns. Obrigado. Vamos lá. Eu só queria fazer a entrega agora aqui. Ainda tem aqui uma placa que nós preparamos aqui para a comissão organizadora, que eu vou entregar aqui em nome de todos. Então, eu gostaria que vocês estivessem aqui, todo mundo aqui junto, para que a gente pudesse estar entregando. Vem cá, Gustavo. Ô, Gustavo, vem cá, vem cá. E agora eu passo a palavra aqui para o deputado Mauro Tramonte, para que também ele faça a entrega. Bom, nós queremos também entregar aí aos organizadores, desses 20 anos de comida e boteco, também uma lembrança aí. Não é um simples papel que vai ficar na parede, mas leve isso como um reconhecimento pelo trabalho de todos. Pois não, está aqui. Então, eu gostaria, a gente vai estar passando a palavra para vocês daqui a pouquinho, nós vamos fazer a entrega agora para os bares, tá? A gente aproveita para fazer a entrega e logo em seguida a gente passa a palavra para vocês, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado. 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 Luiz Eduardo Mendes Martins, Santuário Retro Botiquim. Eduardo Vasconcelos Silva, também nosso homenageado. Obrigado. Também aqui o Washington Sheffield, Sheffield, Grenfell, é um nome difícil, não é, gente? Já estou indo, não é? Já estou indo. O último homenageado, Ângelo Rafael Teles, do Tanganyika Art Bar. Bem, então, é isso. Já está, é um tinto? Obrigado. Obrigado. Nesse momento, agora, então, a gente abre a palavra para quem quiser, de vocês aí, quiser fazer o uso, e quiser fazer suas manifestações, suas considerações. Aqui, liga ele aonde, Gui? Já está. Já está? Já está. Mas a gente queria só, na verdade, agradecer. Uma das coisas, vai ter que falar mais um pouco. Meu Deus. Pode segurar aí, não. Vou falar assim, porque ele falha às vezes. Mas, para a gente, a coisa mais importante do que a gente tenta fazer é que a gente consiga ter, às vezes, mais transformar a vida desses botecos, porque a nossa causa é gerar inclusão socioeconômica. E o Comida vem fazendo isso ao longo desses 20 anos. Por isso que o foco desse negócio é o pequeno negócio familiar. É o dono e a família que estão por trás. Quem está aqui é a família. Não é gerente de bar, não é alguém, é o dono e a família que estão aqui representando aquele negócio que eles fazem, vivem disso diariamente. E ser dono de boteco em Minas ou no Brasil é muito árduo. Porque não era glamouroso, há 20 anos atrás, e a gente fala isso todos os dias, ser dono de boteco. A gente tem uma gravação de um vídeo esse ano, que o cara fala exatamente em Manaus, que antes e depois do Comida de Boteco em Manaus, que antes de ser dono de boteco era uma coisa tão negativa que hoje ele pode se considerar um dono de negócio. E a gente vê essa transformação do pequeno negócio familiar no Brasil, que a gente mais acredita nisso, ele será e é a maior fonte de geração de emprego no país. Além de todo o papel, eu estava olhando meu celular aqui, porque hoje acabei de receber qual foi o impacto do Tocumida em termos de turismo no Brasil. Provavelmente ninguém tem noção disso, mas eu vou dar um número para vocês agora, que eu acabei de ver, por isso que eu estava olhando meu celular, porque eu vi a planilha que chegou para mim. 93 mil pessoas foram impactadas como turista nas cidades pelo Brasil afora. 93 mil. Em Minas Gerais, 30 mil pessoas. Em Belo Horizonte, 19 mil pessoas. São pessoas que estavam na cidade e foram ao Comida e Boteco. Como sabemos disso? Pela cédula de votação, se o cara era turista ou não. Talvez poucas pessoas aqui sabem disso na cidade ou no Estado, e qual o impacto que isso gera como um todo. Mas o mais importante, e o que a gente sempre reivindica e briga muito, briga não, falando com as pessoas, é de ter o reconhecimento institucional. Comida não tem um centavo de dinheiro público. Não queremos dinheiro público, mas queremos ter que o poder público entenda a causa que esse negócio faz e qual o propósito desse negócio e ajuda a defender esse pequeno negócio familiar, porque é muito árduo e muito difícil. Se quebra muito. Esse ano nós começamos com 660 bares e acabamos com 596. Mais de 60 bares quebraram. Quando a gente pensa isso, é uma família que não tem uma fonte de renda dela. É nisso que a gente tem focado. Por isso que quando a gente recebe a homenagem, a gente entende que é um grande reconhecimento e o Estado reconhecendo o papel que o Comida vem fazendo. E mais do que nós, essas famílias vêm fazendo, porque eles geram emprego. Hoje são mais de 8 mil pessoas de empregos diretos gerados esse ano. É muito impactante o que a gente acaba causando, o que eles causam dentro da sociedade, para não ser visto e não ser olhado por ninguém. E, às vezes, é muitas leis, é muitas coisas burocráticas que acabam prejudicando o pequeno negócio familiar. Começar a ter um olhar dessas pessoas, quando a gente fala do turismo, reconhecimento e ter Minas. Hoje a gente está no Brasil inteiro, a gente está de Manaus a Porto Alegre, é Minas, nosso nome, mineiro, que está lá fora, mineiro fazendo isso. E, talvez, hoje, a gente se tornou a maior plataforma no Brasil. E, talvez, quiçá, a gente pesquisa no mundo inteiro, nada similar no mundo inteiro. Nada similar ao que envolve o tamanho desse negócio. E isso que a gente gostaria que fosse olhado e visto pelo poder público, de ter esse reconhecimento. Por isso que a gente queria agradecê-los por estar olhando o nosso negócio, ou vendo valor no nosso negócio, mais do que só o negócio. Mas ter o olhar e o reconhecimento do que o comida consegue fazer alguma diferença. Por isso que a gente fica feliz e honrado em receber algo que muita gente, às vezes, não vê. E a gente sempre falava, no nosso Estado, a gente não ter o reconhecimento, às vezes, é duro. E a gente briga isso todo dia e tal. E, lá fora, as pessoas reconhecendo e homenageando o comida. E, aqui dentro, onde começou, é o que a gente fala lá fora. O negócio é mineiro. E é essa causa que a gente quer levar para frente. E a gente já está, no Brasil inteiro, levando o nome de BH, de Minas, para fora. E todo mundo tem o reconhecimento. E o boteco, hoje, acredite se quiser, mas todas as cidades no Brasil inteiro falam boteco e não falavam, há 10 anos atrás, a palavra boteco no Brasil. E veio daqui. Óbvio que é uma palavra brasileira, mas o mineiro que sempre defendeu esse negócio do boteco. Queria agradecer aos botecos por estarem aqui, por vocês ajudarem a fazer a história, levar esse legado, levar o público, essa força que é esse negócio chamado boteco, que a gente tanto inaltece e vamos lutar sempre a vida inteira por ele. E é o motivo da existência do Comida. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela gentileza e o reconhecimento. Pode ter certeza que estará na nossa parede todas as homenagens que a gente tem estão na nossa entrada, no nosso escritório, porque, para a gente, é a gente lembrar o motivo da gente desistir também e o motivo da gente trabalhar arduamente todo dia, porque a gente já começou a falar de 2020, esse negócio. Nós não somos empresa de evento, nós somos uma empresa que acredita na causa do boteco. Nós fazemos isso o ano inteiro. Já lançamos 2020 ontem, para eles e tudo. Então, é o ano inteiro trabalhando para um negócio. A gente fala que não é um festival porque a gente não trabalha para aquele momento de abril. Abril só é o momento que realiza, mas é um ano inteiro que a gente gera esse negócio, para fazer esse negócio movimentar. Obrigado. Parabéns, Ronaldo, e toda a equipe. Acho que isso que vocês fazem é sinônimo de sucesso, porque senão não duraria tanto tempo. e eu acho que o que a gente precisa hoje e que essa comissão se propõe é trabalhar junto com vocês na busca de algumas melhorias na legislação. Acho que a proposta dessa casa hoje é essa e dessa comissão, da melhoria da legislação, como que nós podemos contribuir. E quem mais pode trazer isso para a gente é vocês. Acho que em nome da comissão eu falarei que sem nenhuma dificuldade, que nós estamos fazendo isso com todos os segmentos, nos colocando à disposição para isso, para poder apresentar para o governo coisas que ajudam a facilitar a vida, sobretudo, do pequeno empreendedor, do microempreendedor e do médio, porque os grandes talvez não precisam tanto. E também dizer a cada um de vocês que hoje nós estamos aqui ao vivo na TV Assembleia, nas nossas redes sociais. Então, esse momento aqui hoje tem uma grande parte do Estado de Minas Gerais que está acompanhando ao vivo, que para nós é muito gratificante, muito importante, num evento tão caro, tão importante para Minas Gerais, que começou aqui em Belo Horizonte, que devagarinho ela vai espalhando pelo interior do Estado. A palavra está aberta, se mais alguém quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Fique à vontade. Boa tarde. Eu queria agradecer a comissão que abriu para a gente ir. Essa é uma homenagem ao Gustavo Mito e ao professor Eneu, ao nosso grande Mauro Tramonte, frequentador do Pé de Goiab. Então, a gente tem que falar um pouquinho dos bares também, que, além de a gente ter vários clientes, como vocês frequentam também, agradecer ao Comida de Boteco, que a gente começou o bar em 1995 e hoje acho assim que a gente já se tornou, a gente acho que continua sendo um boteco, que essa palavra não pode ser tirada fora, mas acho que a gente se tornou pelo caminhar do Comida de Boteco, com o tempo que a gente participa, a gente estava com uma família que, hoje em dia, a gente emprega 20 funcionários, isso acho que tem que ser bem, dito aqui, que a transformação que o Comida de Boteco faz para a gente, que é, hoje em dia, que a gente se tornou um empresário, deixando de ser um micro, um pequenininho empresário, porque o Comida de Boteco transforma essa vida, a gente, a gente adquire bens, que a gente tem que falar sobre isso também, compramos casa, por causa do Comida de Boteco, se não fosse ele para transformar a vida de Belo Horizonte e agora está no Brasil todo, a gente não estaria, ou seja, a gente não estaria passando a necessidade, até em relação à crise que o país se encontra, mas o Comida de Boteco coloca, durante esse mês ou o ano inteiro, que é para a gente transformar o valor econômico, a gente sustentar as famílias que trabalham para a gente, o ano inteiro. Então, vai o nosso agradecimento para a gente e isso, que a gente tem que ficar bem engajado e vocês que estão da comissão olhar para esse lado do Comida de Boteco, que é esse concurso gastronômico e para o nosso lado também, que a gente emprega funcionários. Durante o evento, a gente duplica o nosso quadro de funcionários e durante o ano inteiro continuamos pagando os nossos funcionários, as nossas despesas, que é árdua, que é bem, que a gente luta bastante para isso, mas por modificação que esse concurso Comida de Boteco faz na vida da gente. Então, muito obrigado ao Comida de Boteco e à comissão e, por favor, olhem um pouquinho mais para o nosso lado também e dos botecos que a gente precisa disso. Obrigado. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero agradecer essa casa no nome desses nobres deputados por mais essa homenagem que o Comida de Boteco recebe, que, sem dúvida, nos enaltece, nos incentiva e nos valoriza. No Jornal Globo desse fim de semana estava uma reportagem sobre a descaracterização das festas juninas. Nesse sentido, eu vejo o Comida de Boteco, além de um festival, de um concurso, um mantenedor e promotor da nossa cultura de raízes, da nossa cozinha, daquele boteco como foi o boteco que o meu pai fabricamos, nos anos 60, de minha mãe, lá no fundo do quintal pegava uma galinha e matava e fazia um petisco para servir no bar do meu pai. Então, nesse sentido, eu vejo também esse grande movimento como um movimento cultural de preservação de nossas origens culinárias. É isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos deputados pela homenagem, agradecer muito ao pessoal do Comida de Boteco. Assim, a minha história com o Comida de Boteco é uma história longa. Eu trabalhei em um bar durante vários anos, então, eu conheço o Comida de Boteco desde quando começou. Tem um ano e dois, oito meses que eu abri o meu bar e, esse ano, a gente conseguiu participar e chegar entre os três primeiros. A gente viu o tanto de pessoas que foi no nosso bar por causa do concurso. A gente, lá no dia da saideira, não estava vendendo tanto prato porque o nosso prato era um prato mais exótico, que era uma língua. Assim que foi anunciado o terceiro lugar, de sete horas, a hora que foi anunciado, até às nove, nós vendemos 130 pratos. Isso tudo por quê? Por causa do Comida de Boteco. Eu posso falar que é, assim, o selo de qualidade de comida de boteco. Então, assim, eu me emociono quando eu falo porque eu comecei a trabalhar em boteco quando eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho o meu boteco, agradeço muito ao meu sócio, o Lúcio, que também foi uma pessoa que acreditou na minha história. Agradeço ao Comida de Boteco e acho que o Comida de Boteco tem que ser mais homenageado, não pode deixar isso acabar, que o Comida de Boteco levanta muitos bares. Agradeço muito mesmo, gente, de coração, igual falei com vocês, a gente teve uma repercussão depois do Comida de Boteco que o Bar do Du era um e, nesses dois meses após o Comida de Boteco, o Bar do Du é outro. Então, assim, agradeço a todos vocês também por terem nos dado essa oportunidade de participar. E, assim, a gente teve várias dificuldades que o Comida de Boteco, quando a gente passava a participar, deu um caminho mais fácil. Então, assim, para ver o tanto a gente teve uma dificuldade enorme de conseguir o alvará do bar. Conseguimos, lutamos muito. Eu não tinha conseguido fazer nenhum cadastro para comprar em nenhuma empresa grande. Graças ao Comida de Boteco, hoje eu consigo comprar Niambev, Coca-Cola, todas essas grandes empresas, que elas não preocupam com o pequeno empresário. Mas, devido ao Comida de Boteco preocupar com o pequeno empresário, eles começaram a não dar uma olhada diferente. Então, assim, eu acho que isso, para o pequeno negócio, faz muita diferença. Porque, se a gente consegue comprar direto, a gente consegue um preço mais acessível, consegue com que mais pessoas vão aos nossos bares, igual esse ano. Foi 20 anos, 20 reais. A gente viu que teve uma série de pessoas de longe rodando os bares. Então, assim, nós estamos em um país que está em crise, ninguém pode negar isso. E nada melhor que uma coisa que faça movimentar o público, faça gerar economia. E, como o meu amigo ali do Pé de Goiaba falou, a gente dobrou o número tanto quanto de clientes, também quanto de funcionários. Então, durante o Comida de Boteco, eu tenho certeza que os 52 bares que participaram geraram, no mínimo, pelo menos 100, 150 empregos, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, assim, eu tenho só a agradecer mesmo a todos e a essa homenagem, que eu acho que é muito mais do que válida. Muito obrigado, gente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, então, nós queremos, mais uma vez, para dizer que essa comissão, ela está sempre apresentando as coisas aqui para reconhecimento dos segmentos, tanto da gastronomia quanto do turismo. Quero aqui agradecer o deputado Mauro Tramonte, que também foi coautor desse requerimento, junto com a gente, para homenagear e reconhecer o trabalho de vocês. Sabe, acho que vocês não têm ideia o quanto vocês fizeram essa cidade movimentar durante esse período. Talvez vocês que estão lá no bar de vocês, vocês têm noção daquilo ali, mas vocês não têm noção o tanto que essa cidade movimenta, a gente que roda, todo lado que você chega está cheio, tem fila, tem não sei o que mais, não é isso? E mexer o consentimento do mineiro, sobretudo com o Belo Horizonte e com o cidadão da região metropolitana. Acho que é isso. E você vê essa cultura seguindo para o interior, a gente tem oportunidade de vez em quando participar de algumas coisas, um lugar é Prato da Casa, outro lugar é Queima do Alho, cada um dá o seu nome, o certo é que todo mundo está juntando as pessoas em função da questão gastronômica, da questão do turismo e do lazer. Então é isso. Parabéns mais uma vez a cada um de vocês. Nós vamos passar aqui a terceira fase da nossa reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleiton, que requer, no sistema do artigo 100 do regimento interno, seja formulado o voto e congratulações com Renato de Souza, Tailane e Siqueira Guedes pela premiação no concurso mundial do Flomage realizado na França, que era realizada a ciência dessa manifestação no endereço abaixo. em votação. Em votação, requerimento, os deputados que concordam, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Também do deputado professor Cleiton, requer no sistema do artigo 3º do regimento interno, ser voto e congratulações com Márcio Eduardo Prado Vasques pelo destaque na produção do azeite Prado e Vasques no município de Alagoa, Minas Gerais. Também requer que seja dada manifestação no endereço abaixo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a palavra aqui ao deputado Mauro Tramonte para que ele possa fazer a leitura do seu requerimento, também que será apresentado. Bom, Sr. Presidente, tem mais deputados, senhoras e senhores. Nós temos aqui o famoso comido de boteco que está sendo homenageado hoje, já tem seu reconhecimento e merecidamente. Esse requerimento aqui, Sr. Presidente, é o seguinte. Também nós temos um evento aqui que é realizado desde 1991, quando um cidadão acabou sendo vítima de um furto, de um roubo. E ele resolveu, então, fazer um evento para poder engariar valores aqui, para poder repor o seu material de trabalho. Desde então, nós temos aqui há quase 30 anos, 28 anos, a conhecida Feijoada do Maranhão. Então, nós gostaríamos de fazer aí esta homenagem ao Maranhão que aqui está, se encontra o Grande Valdez Maranhão, que há 28 anos vem lutando com a sua feijoada, também levando a gastronomia para toda Minas Gerais, trazendo gente do Brasil no intercâmbio, muito bom, ele já fez uma em Portugal, em nome do Estado de Minas Gerais, e já fez cinco ou seis no Maranhão, no Estado do Maranhão. Então, nós estivemos acompanhando este ano, esse mês aí, no início do mês passado, nós fomos até o Maranhão para acompanhar aí a feijoada do Maranhão e nós vimos o carinho que o povo do Maranhão tem com o povo de Minas Gerais, é uma coisa impressionante. Então, nós gostaríamos aqui, referente ao artigo 100, voto de congratulações com a feijoada do Maranhão na pessoa do seu Valdez Maranhão que se encontra aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento, os deputados que apróprem e amaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Eu passo a presidência aqui ao deputado Gustavo Mitre para que eu possa também apresentar um requerimento. Com a palavra o deputado professor Irineu. Sr. Presidente, eu quero também apresentar aqui, atendendo o artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada uma audiência pública para debater a indicação de municípios mineiros por parte do Ministério das Relações Exteriores ao título de Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura da Unesco. Acho que nós não podemos ficar de fora, Minas Gerais tem que mostrar sua importância, então eu gostaria muito que a gente pudesse aprovar também esse requerimento para discutir um pouco mais sobre essa questão da cidade criativa através da Organização das Nações Unidas. Os deputados e deputadas que se encontram, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Elinil. Indagam aos deputados e deputadas se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Indagam também aos deputados se querem fazer ainda o uso da palavra. senhora. Então, gente, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de cada um de vocês, do público que vieram aqui também prestigiar. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavaratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Tenham todos uma excelente tarde, uma ótima semana ainda pela frente.